Oi, Nono Ano! Mais uma aula sobre Primeira República, sobre República Velha, mais um conceito, tá? Pra gente trabalhar mais esse momento da história do Brasil, certo? Hoje eu vou ensinar pra vocês um termo que você já deve ter ouvido em outro lugar, ou em geografia, ou em português, mas comigo é a primeira vez que a gente vai trabalhar, que é o coronelismo, tá? Isso é importantíssimo na história do Brasil, tá? É um conceito que você vai aprender, que ele deu as cartas também na República Velha, mas ele tá aí firme e forte até hoje, como várias das coisas que a gente vem estudando, tá? Mas pra chegar no conceito, a gente precisa ter uma leve introdução. Então vamos lá. Você teve os governos militares, né? Do Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, e aí finalmente você vai ter um presidente civil, que é o Prudente de Moraes. Você já viu que durante o governo do Prudente de Moraes você vai ter a explosão de canudos, tá? A explosão em todos os sentidos. Mas é também no governo do Prudente de Moraes que o poder dos fazendeiros, ele aumenta, assim, assustadoramente, mais do que ele já tinha, tá? E é o fenômeno da oligarquia rural. Então o que é a oligarquia? É um pequeno grupo que está no poder, que está acima de todos os outros. Você não pode esquecer que o café domina a economia brasileira, tá? E esses fazendeiros, obviamente, predominantemente, se eles são do sudeste do país, eles são da turma do café, certo? Mas o que vai acontecer? Esse poder, ele não vai ficar restrito ao sul e ao sudeste, tá? Essa ideia, né, dos fazendeiros ascenderem mais ainda, assumirem mais poder do que eles já tinham, vai se propagar por todo o país. E aí vai haver um certo acordo entre a presidência e os governadores de cada estado. Basta, você não pode esquecer que eu acho que eu já comentei isso, os governadores nessa época eram chamados de presidentes, tá? Mas eu vou usar o termo governador pra você não se confundir, tá? Então o que que acontece nessa época? Você vai ter, por todo o Brasil, você vai ter um acordo, assim, um acerto, um apoio entre governadores e presidência, tá? Uma espécie de troca de favores, de fato, né? Isso vai ganhar o nome, isso vai ser chamado de política dos governadores, tá? Então, o que é a política dos governadores? É um apoio mútuo entre o presidente e os governadores dos estados do Brasil. E a troca de favores é pra tudo, tá? Você vai ter o presidente querendo que os governadores apoiem tal deputado federal. Então, se o governador apoiar tal deputado federal, o governo, o presidente libera verbas pra esse estado, tá? Tudo que o presidente quisesse, fosse apoiado, precisasse de apoio, o estado tivesse do lado do presidente, você teria a contrapartida, tá? Então essa é a política dos governadores e isso é complicado, tá? E aí você começa a criar alguns monstros. Por exemplo, não necessariamente quem vai mandar em cada estado será o governador daquele estado. E aí que entra a tão famosa figura do coronel, que as novelas de época da Globo sempre mostram, tá? Esse coronel. Quem é o coronel? Primeiro, o coronel não necessariamente é o militar. O coronel, ele é o grande proprietário de terra, ele é o latifundiário. E ele, muitas vezes, ele tem um poder regional e esse poder regional, ele extrapola o tamanho do poder do governador. Em muitos momentos, o coronel, ele vai escolher o governador do seu estado. Ele vai escolher o prefeito da sua cidade. Ele vai escolher os deputados, os vereadores. É ele quem manda. Então o poder desse coronel é gigantesco. E como ele ganha esse poder? Primeiro, ele tem muito dinheiro. Dinheiro no sentido do tamanho da terra que ele tem, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai lançar suas asas pra todas as áreas, pra todas as esferas da sociedade. Numa troca de favores mesmo. Então, por exemplo, lá na fazenda dele, ele arruma um alojamento bacana pros seus trabalhadores. O que ele vai querer em troca? Que seus trabalhadores votem naquele que ele quiser que seja votado, tá? E isso, esse poder do coronel vai voar pra tudo que é lado, tá? Advogados, políticos, médicos. E isso vai ter um nome, tá? Essa troca de favores nessa região vai ter um nome. E a gente usa isso, a gente chama isso de clientelismo. Só que o coronel é um poder regional tão gigante, tão... Não tem nem palavras pra isso, que esse coronel ele não vai aceitar ser contestado. Ai de quem contestar o poder do coronel. A violência, ela é imensa. Assim como o poder do coronel, a violência ela é imensa nessa região, tá? Porque o coronel vai resolver as suas pendências, vai resolver os seus atritos com assassinatos, com tiro, com porrada, com porrete, tá? Então a violência nessas áreas, ela é crescente, tá? Então o coronelismo, pra gente fechar, é um retrato, é um dos retratos do que foi a República Velha, tá? Então o coronel, não necessariamente o cara é um político, ele escolhe os políticos, tá? Você tá entendendo? Ele é uma força predominante naquela região, tá? Isso principalmente na região norte e nordeste do país, tá? O coronel é uma força fundamental, preponderante nessa região. Ele não necessariamente é um político. Se ele quiser virar o governador do estado, ele vira o governador do estado, tá? O prefeito da cidade. Mas ele é algo que tem a ver também com o tamanho da terra que ele tem. Tudo bem? Tá? Bom, você, como a gente já viu em outros momentos da República Velha, o coronelismo, ele não é um fenômeno que se extinguiu, né? Se você for estudar a história do Brasil de hoje, contemporâneo, você tem várias famílias no nordeste do Brasil que ainda mandam como se fossem coronéis, tá? Você tem a família Collor em Alagoas, você tem a família Sarney no Maranhão, você tem a família Magalhães na Bahia, tá? Entre tantas outras, são só pequenos exemplos de como o coronelismo, ele ainda está enraizado na cultura, tá? Da República de hoje, tá? Infelizmente não foi um conceito que se perdeu lá atrás. Tudo bem? Tá? A gente está vendo os problemas que a República Velha tem enfrentado e eles só vão aumentar. Eu gostaria que você tivesse em mente, lembra daquela atividade que a gente fez duas semanas, três semanas atrás, com aquela tabela de eleições da República Velha? Você lembra que houve um ruído naquela tabela. Próxima aula a gente vai começar a discutir aquela tabela também. E eu vou te ensinar o que foi o tenentismo, tá? Então você tem a política do café com leite estabelecida, mas problemas estão surgindo por todos os lados. Certo? Ok? Enquanto você ouviu esse vídeo, né? Você viu que ele está sendo ilustrado por setinhas a respeito do coronelismo. Óbvio. Gostaria que você reproduzisse essas setinhas no caderno. Tudo bem? Tá? Então, para fechar nessa aula, você teve política dos governadores, você teve coronelismo como tema principal e você teve o clientelismo. Tá? Tá tudo na setinha, tá tudo aí no arquivo digital que eu vou passar para você no Classroom. Ok? Espero que você esteja bem, se cuidando direitinho, lavando as mãos bonitinho. Que esteja curtindo a sua quarentena, estudando, tá? A gente não está de férias, por enquanto ainda a gente está trabalhando. Certo? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Juízo. Tchau, tchau. Tchau.